Música Bem vindos ao Mágico do Prestes Pesciano No programa de hoje eu vou falar sobre o Rei das Trevas Pois é, chegou aqui a primeira edição do Rei das Trevas E do Venom vão ser 4 volumes esse Rei das Trevas Que vai ter vários times e a série principal E o Venom que ele é bimestral Agora vai ser mensal pelo menos durante esse período Do que vai ter também vários times juntos É uma saga que está todo mundo esperando Pelo menos todo mundo que está lendo desde o início Donny Cates E não abandonou o Venom do Donny Cates E bem, edição número 24 Finalmente chegou o Rei das Trevas Eu também vou comentar uma revista que não está comigo Que eu não cheguei a comprar Mas que eu acabei gostando Que é da Grito Ela funciona como um prólogo dessa saga Ou pelo menos não necessariamente um prólogo Tudo antes do Rei das Trevas no Venom Não é um prólogo Mas a história dela vai se passar exatamente antes No momento, momentos antes da chegada do Knu à Terra E já vou adiantar que eu gostei bastante Estou gostando muito desse início de Rei das Trevas E devo falar a cada mês de todas elas Ou pelo menos... Vamos ver como que vai ser Mas eu vou fazer vários vídeos ao invés de um só Que no fim ia ficar um vídeo de mais de mil páginas Ia dar muito mais trabalho do que fazer separadamente dessa forma Mas então a gente começa pela Grito A Grito, antes de tudo, ela foi criada nos anos 90 Pelo David Michelin e o Ron Lin Para aquela saga Protetor Letal Ela era tipo um Venom Um simbionte artificial Praticamente artificial Ele foi uma filha do Venom Junto com vários outros personagens Que era da organização vida Era para eu ter escrito isso aqui em algum lugar Mas eu perdi Mas ela era da organização vida E a personagem que... Ou a simbionte não A personagem que ficava dentro Que agora eu esqueci o nome Ela morreu várias vezes Na verdade a Grito foi e voltou diversas vezes Até que no final da saga Do Canificina Absoluta Ou Canificina... É Canificina Absoluta O simbionte da Grito Ela se ligou a uma outra personagem Que é a Andy A Andy Benton Que é a antiga mania Ela foi treinada pelo Flash Thompson Inclusive ela tinha a marca do demônio E tinha poderes de fogo infernal e tal E a luta dela contra o personagem Depois que ela perdeu Ela deixou de ser a mania Ou pelo menos perdeu o seu simbionte A luta dela contra a Grito Foi bem interessante Até que as duas se fundem Numa personagem só Pessoalmente Eu concordo com o João Lá da Arachnofã E eu gostava muito mais da Andy Como mania Ela tinha uma roupa bacana Uma ideia Uma concepção bem interessante A personagem da Grito Ou pelo menos a concepção artística da Grito É aquela coisa meio dos anos 90 Ela nada mais é que um carnificina feminino E amarelo ao invés de vermelho A mania era mais um Venom Mais próximo de um Venom Vai um Venom Punk E eu achava mais legal Mas enfim as duas se mesclaram E a história que veio depois Nessa minissérie em seis partes Que era pra ser uma mensal Mas foi cancelado Lá nos Estados Unidos Ela tem um início bem legal Roteiro do Clay McLeod Chapman A arte do Chris Monaghan E as cores do Ray Beredo Eu não esperava muita coisa dela Por isso que eu acabei nem comprando Eu li por causa do Arachnofã Pra gravar um dos podcasts E ele já foi ao ar Já faz um tempinho E na leitura Pelo menos nas cinco primeiras partes Que fecha esse primeiro arco Eu gostei bastante Eu não tava esperando gostar tanto A gente aí encontra A Andy Ela é uma personagem Que não tem mais os pais A gente desenvolve isso Como ela foi abandonada pela mãe Ela perdeu o pai Logo naquele início da fase Do Venom Na cidade dela Cria uma relação meio paternal Meio de pai e filha Meio de professor e tal Com o Flash Thompson Que morre também Vem pra Nova York E a própria Grito O simbionte Grito Também tem essa relação De abandono As duas são personagens Abandonadas Que quando chegam em Nova York Elas estão completamente isoladas E tentam sobreviver juntas Num único corpo Inicialmente existe uma certa Negação da Andy Com a Grito Mas com o tempo Essas cinco edições Vai mostrar justamente Essa união Das duas personagens E é legal como ela vive Ela vive nas ruas Então tem aquele projeto festa Que é da Tia May Que tenta ajudar os moradores de rua E a personagem da Tia May É uma das personagens mais interessantes Ela aparece pontualmente Ela não é protagonista De forma nenhuma Mas foi a primeira vez Acho que eu senti a Tia May Como, não sendo Mas como protagonista Da sua própria história Ela é uma personagem Bem interessante Independente completamente Do Peter Parker Do Homem-Aranha Qualquer coisa assim Ela tem sua própria vida Ela tem seus próprios Desejos Sonhos E objetivos E dentro Dessa minissérie Da Grito Funcionou Que foi Muito bem Gostei bastante Inclusive tem até Uma relação quase De mãe e filha A história então Vai se desenvolver Com um drama familiar Na primeira edição Aparece a mãe da Andy Que tinha abandonado ela Desde criança Na segunda edição A gente já descobre Que não é a mãe da Andy É um simbionte Tentando se passar por isso E aí a história Da Grito Ela vai ter um paralelo A mãe dos monstros Da mitologia nórdica Com Grandel Inclusive tem um flashback Do Thor Que é uma outra O Thor que a gente conhece O Jim San Nos anos Lá na era medieval Da mitologia nórdica No ano Acho que tem 400 500 Quando foi Escrito Essas Ou foi Ou teria acontecido Essas grandes lendas De Beowulf O Thor que a gente conhece Na verdade Era Beowulf E ele que matou Grandel E a mãe De Grandel Que é Essa mãe dos monstros Na verdade A mãe dos monstros E o próprio Grandel A gente já sabia Já tinha O Dobby Cage Já tinha Nos contado Nada mais é que Dois dos dragões Dois dragões simbiontes Que vieram Há muito Muito tempo atrás Amando do próprio Kno E bem O Thor Conseguiu derrotar eles E a mãe Ela fica Nas profundezas Dos mares Tentando se restabelecer E demora Mil Dois mil anos Para que isso ocorra Não chega a ser Dois mil anos Pensando na época Mais ou menos Quando se passaria Mais mais de mil anos E é muito Interessante Como Como eu disse O roteiro É desse Clay McLeod Chapman E ele Bebe Completamente Nas inspirações Do Donny Cates E traz Um terror De Um terror Lovecraftiano De certa forma Mistura com Mitologia nórdica Mistura com Essa mitologia Que está sendo Desenvolvida Dos simbiontes Do Kno E do Klintar Dos Klintar Dos simbiontes E tal De uma forma Muito orgânica Gostei Bastante E me surpreendeu Completamente O grande desenvolvimento Da história Vai ser esse E tem uma conclusão Que se passa Antes da chegada Do rei negro Do rei Klintar Que é quando a gente Chega no rei das trevas Na primeira edição A sexta edição Desse volume Seria o início De um novo arco Mas já é um novo arco Bem mais fraco Do que o primeiro E que fica Completamente Uma história Atenha-se Ou pense Que é uma história Perdida Que nunca mais Vai ser desenvolvida Na verdade Seria até bom Que ele nem tivesse Sido publicado Nesse encadernado Ou Que a Marvel Deixasse publicar Até o final Do arco Que deveria ter Três Quatro Cinco partes Talvez Tinha sido anunciado As edições Sete e oito Tem até a capa Pela internet Mas eles não foram lançados Enfim A história vai envolver O Justiceiro O Homem-Areia Tem uma ideia De Abuso infantil Que poderia ser interessante A forma como ia se desenvolver Tem o Duende Verde também Mas Plot completamente abandonado E esse início Só por essa primeira história Eu definitivamente Não gostei Enfim A Grito Pelo menos As cinco primeiras edições É uma história Bem legal E vale a pena Da Grito A gente vai pro Rei das Trevas Aqui a gente tem A primeira parte Que está sendo publicada No Brasil E aqui a gente tem As duas primeiras edições Da minissérie Mais um monte De Itaim Seja Início de Minissérie O início da minissérie Da Gwen Versus Carnificina Que a Gwen Aranha No universo Meio-meia Vai enfrentar Um novo Carnificina Que Bem Talvez seja o maior Antagonista Da Gwen Desde que ela foi criada Mas nunca foi uma vilã Até esse momento Quem conhece a Gwen Talvez Vocês Pesquem Do que eu estou falando Tem uma história Do Homem de Ferro E com o Doutor Destino Eles juntos Enfrentando uma espécie De Papai Noel Simbiontizado Ok Nenhuma história ruim Assim Que você Fica pensando Nossa Por que eu estou lendo isso Mas É ok Não vale a pena Assim Está dentro do encadernado Você vai ler Pode até se divertir Mas é É bobinha Não tem grandes coisas Essa aqui é a arte Da Gwen A arte também Está bastante Bastante legal Tem uma historinha backup Bem pequenininha Que vem Para complementar A revista Justamente Sobre a Grito E é legalzinha A história da Grito Ela enfrenta aqueles outros Simbiontes Da Fundação Vida Para tentar salvar Um garotinho Quer dizer Que a Grito O simbionte E a Andy Estão unidos Em perfeita simbiose As duas Estão Estão se ajudando E uma história Muda Que é bem interessante Mas principalmente Para quem está acompanhando O Hulk É o Hulk É uma história de Natal Mas é uma história muda Com esse Hulk Magrelo E Bem Ele é bastante Bastante bizarro Deixa eu ver Se eu encontro Uma Página Mais Mais Fácil de entender Ele é bastante bizarro E tem Quem está lendo O All Ewing A fase Do Hulk Atual Vai curtir Bastante Acredito eu Eu como não estou acompanhando Apenas passei as páginas Achei interessante Ou pelo menos Me chamou a atenção Porém Para mim Não Influenciou Em nada O bom mesmo Realmente Da revista E Isso é muito bom É que a série principal Está legal Para caramba Assim São duas edições As duas edições Elas são Provavelmente Com mais páginas E a gente já começa Com a coisa pegando fogo O Kino está chegando Com sua horda de dragões Vindo para o planeta Terra Eles caindo Principalmente em Nova York Que é onde está O Brock Que ele quer Que o Kino quer Quer pegar Quer assimilar Que é como ele Se encontra Ou ele se reconhece Numa pessoa Igual ou parecida Com ele E aí ele vai Bem Eles vão enfrentar Os Vingadores Os Vingadores Vão ser assimilados Todos que eles Enfrentam São assimilados A gente está no início Da saga Então as coisas Não começam bem Só vai terminar bem Eu acho Não sei se termina bem Para todo mundo E tem alguns heróis A queda A gente acompanha A queda de alguns heróis E a sugestão Do que vai acontecer Com alguns Tains Por exemplo Tem Eu sei que vai ter Uma revista especial Do Namor Provavelmente O Blade Vai ter Uma história só dele Talvez Na revista Dos Vingadores Tem várias revistas Que vão ser publicadas Aqui Tem O Rei das Trevas Venom A Mulher Aranha Bem Enfim Mas não sei o quanto É importante ou não Daqui Na própria revista Do Rei das Trevas Tem uns asteriscos Nesse checklist Avisando que só as revistas Do Venom E do Rei das Trevas Realmente Vale a pena Ou faz parte Da história principal Depois que termina Essa Que Bem A saga Ela é frenética Completamente A arte do Ryan Stagman Ela complementa De forma completamente Visceral O roteiro Do Donny Cates De tudo Tudo acabando É um apocalipse Que está acontecendo E você acredita Nesse apocalipse Com os personagens Que sobraram Tentando sobreviver Tentando criar ideias Do que pode acontecer Em paralelo Com essa Rei das Trevas A gente acompanha Esse complemento Que é a revista mensal Do Venom A edição 24 de agosto De 2021 Ela tem as edições 31 e 32 E vai acompanhar Justamente Edição número 1 E edição número 2 Do personagem Da série principal Do Venom E aqui a gente vê Justamente o momento Que o Ed Brock Enfrenta O Knoow E depois Na segunda Na segunda edição Ele se reencontra Com aquele Um simbionte Que a gente conhece Ao longo das histórias Do Donny Cates Que é o Rex Não tem nada a ver Com o Clone Trooper De Star Wars Mas o Rex Que é um soldado De uma iniciativa Lá do Vietnã E tal Que a gente conhece Pelo Donny Cates Gostei Gostei bastante A revista do Venom Ainda tem A edição 1 e 2 Do Spider-Man Simbionte Spider-Man King is Black E que eu vou Comentar depois Quando tiver O arco fechado Que é uma História a parte Ela se desenvolve Ela é uma Minissérie a parte De até uma Realidade paralela Então Bem Depois eu volto Para ela Por enquanto Vamos ver Venom Rei das Trevas Falei sobre Venom Falei sobre Rei das Trevas Falei sobre A Grito E gostei bastante Desse início Estou gostando muito Do Donny Cates Esses altos e baixos Respiros narrativos Ou não Que a gente vem vendo Nas revistas anteriores Mas enfim O que vocês acham Dessa série Estão gostando Estão gostando A gente conversa Nos comentários Mas enquanto isso Curta o vídeo Assina o canal Compartilha o vídeo Que ajuda bastante Compartilhando Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast O Diego Amigos meus A gente faz entrevistas Tem Fala sobre filmes Séries, quadrinhos Entra lá Spotify Anchorage Procura Que a gente Qualquer episódio Meio que atemporal Dá para escutar A qualquer momento Me siga nas redes sociais O arroba Presto Gaudi Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas E acho que é isso Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal E essas revistas Tem na Amazon Então comprem Pelo link da Amazon Tem também as lojas Especializadas Que vão ajudar Essas lojas especializadas Mas se quiserem ajudar O canal do Presto A Amazon Está aí para isso É isso aí Então vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos